Galerinha, papai vai fazer a dancinha maluca, vai papai, dança gatinho, dança A dança de delay, delay, vai, a dança de delay Galerinha, vai deixando Galerinha, aqui está o nosso tabuleiro, vou mostrar para vocês Aqui é o percurso que eles vão ter que fazer E tem prenda e tem coisa gostosa também Cadê? Ela vai mostrar Vai ser surpresa, vai fazer uma vez Ah, vai ser surpresa, pronto Vai andando, vai mostrando, só andando assim, rapidinho Pronto Vai ter que seguir assim, galerinha, está vendo o jogo? Eita, danado Pronto, já cansou Vai Então começa, vocês preferem começar do menor para o maior Ou número maior Galerinha, enquanto eles vão jogando o dado, vai seguindo o Bela lá no Instagram E já deixa o... Vai, joga para ver o número Vai ver quem vai começar Três Vai Vinícius Um Dois Cinco E agora papai Dois Então Vinícius, Bela e papai Pronto Não É Vinícius que tirou o maior Sai daí Vai Vinícius Vai Vinícius Qual o número? Cinco Um Cinco Um Dois Três Quatro Cinco Pronto Vai Bela, joga Se Bela tirar seis Todos torta na cara Três Um Dois Três E ganhou o que, Bela? Bela já começou bem, viu galerinha Já ganhou um picolé Eu vou pegar aqui o picolé dela galerinha Pronto Dá uma mordidinha no picolé Eita, tira o saco Tá dura Tá sem força, é? Nos dente Hum Tá duro, é? No final, galerinha, ela achou Porque senão ela fica se melando todinha Papai tirou com a mão Quanto? Dois Vinícius, tira um Tira um Tira um Tira um Quase cinco Um, dois, três Quatro Ele pensou que ia cair ali, a galerinha Ganha cinquenta reais Vai Bela Bela, tira três Cinco Um Dois Três Quatro Cinco Vai papai Quatro Tô, tô, tô Tô, tô, tô Uhul Aqui é o quê? Todos Torta na cara Galerinha Papai Dá em Bela Bela dá em Vinícius Vinícius dá em papai Ok? Ok Vou pegar Pronto Papai tirou ali Todos Torta na cara Já estão com o pratinho Bela Você escolhe Você vai dar em quem? Vinícius? Vai Um Dois Três E Vai Vinícius vai dar em quem? Em papai Vai papai Vai papai E papai vai dar em Bela Vem Bela Pra ficar quieta Bela Muito bem Cadê os três Com a torta na cara Cadê papai? A Bela Cadê pra ela? Pronto Voltamos Todos agora Com as caras limpas Mais ou menos Vai Vinícius Cinco Cinco Vai Bela Eu achei O número da sorte hoje é cinco É? Cinco Bela Vai Um Dois Três Quatro Dança maluca Dança maluca Dança Dança gatinha Dança Vai Vinícius Bota palma Bela dançada Dança maluca Valeu Vai agora Aê Pai Vai papai Um papai Vai Vinícius Vai Vinícius Três Vai Bela Três 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 É o que? Eu nunca vi uma pessoa ficar tão feliz porque vai chupar limão Cadê? Galerinha Nunca vi uma pessoa ficar tão feliz porque vai chupar limão Eita Tá bom Delícia Tá bom pra não queimar a boquinha mãe Vai Agora papai Seis Papai jurando que ia tirar dois Dois Três Quatro Galerinha Galerinha papai vai fazer a dancinha maluca Vai papai Dança gatinho Dança Dança A dança de Dele Dele Vai A dança de Dele É Vai Vinícius Dois Vai Bela Três Bela tá caindo em todas as prendas Dois Três Quatro Três Agora ela vai imitar uma galinha Pó 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 Vai Vem da galinha Cadê a galinha? Papai Quatro papai Um Dois Três Quatro Escapou de chupar limão Um Vai Bela Se ela tirar três Vai pra outra prenda Dois Um Dois Perto do irmão Papai Dois Vai papai Papai também vai imitar Um galo Uma galinha não Galo Vai papai Vai Cocó 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 Vai Vinícius Vinícius e Bela Tá empatado Vinícius e Bela Estão empatados Cinco Cinco Vai Bela Seis Vai Um Dois Três Quatro Cinco Seis Quem mais tá caindo nas prendas Vai fazer o que agora Bela? Um penteado Maluco Uhul Olha a Bela Com o penteado Maluco dela Tô feia Tô feia Tá não mãe Olha pra galerinha Dá uma voltinha Dá uma voltinha Vai papai Dois Vai Vinícius Vai Vinícius Não sei o que a gente ia fazer lá Eu ia raspar o bigode Fazer onde me tira Um Penteado Maluco Uhul Bela Agora é tua vez de fazer o penteado Maluco E Vinícius Vai lá pegar os lacinhos Vai pegar os lacinhos Vai bebê Vai Agora vamos ver o penteado Maluco De Vinícius Olha a galeria Como ficou lindo Tá os dois agora Com o penteado Maluco E ainda falta papai Vai que papai também cai Já pensou galerinha Agora é a vez de Bela Vai Bela E agora Um Dois pontos caí agora Galerinha papai Caiu aqui Fazer o bigode Como Eu não sei Colorido 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 Menino Não Bela Depois vai fazer Um Que trocou ruim De ali O que Ok Todo mundo fazendo Bigode Papai Pronto Cadê papai O bigodinho Calma Olha o bigode De papai Galerinha Um bigode Em cima Do outro Vamos Agora quem a fez Vinícius Dois Vinícius caiu Torta na cara Galerinha Agora Agora a Bela Vai dar Torta na cara Vai Vinícius Tira Tira a mão Do olho Rapaz Pronto Tá bom Bebel Bebel se empolga Mesmo Pronto Agora vai ficar Com torta na cara Até o final Agora quem é a vez Vai Bela Vai Bela Bela Tá comendo ali Galerinha O chantilly Vai Um, dois, três E joga Um Um Eita Escapou Ei Quer enrolar É Bela Você também ganhou Torta na cara E agora Quem é que vai dar Torta na cara Nela Papai Ô irmão Papai Ô irmão Papai Ô irmão Vai Pra tortinha Na cara Um Dois Agora Bela Com a tortinha Na cara Novamente Cadê Vamos mostrar Galerinha Agora Lambe Bela Lambe tua Boquinha Lambe É gostoso Olha aí Tá vendo Eita Agora é a vez De papai Vai papai Olha os dois Olha os dois Cadê 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 Olha pra cá Bela Eita Que coisa mais linda Dois Um Dois Vai Quem agora Vinícius Dois Um Dois Três Vai Bela Vai Bela Tá na frente lindo vai para lá papai que teia do maluco quem agora vai vini um 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 seis ganhou quanto ganhou quanto 100 reais mostra aí a galerinha olha a galerinha sem conto no bolso com o penteado maluco ele tá nem se importando agora com o penteado maluco quem agora dois um um não mãe tu tava ali vai um dois no verde vai papai 3 vai vinicius 3 1 2 3 vai bela 2 bela 3 eita 1 1 2 conta da frente bela da frente 1 2 3 pronto agora é papai vai papai 5 1 2 3 4 5 ei é 5 pra cá viu se tirar um fica um roteiro sem jogar viu 4 e vinicius foi o campeão agora falta bela e papai vai bela vai e aí go galerinha 1 1 galerinha e caiu aqui na piscina galera vai papai Quatro Um, dois, três, quatro Vai, Bela Tu tem que tirar mais de três Mais de quatro, não, mais de três Vai Quatro, cinco, seis Quatro, cinco, seis, três Vai, um Dois, três E papai ficou em segundo lugar Bela ficou em terceiro Mas o importante é Não gostei não O importante, galerinha, é participar É se divertir Com a família Não importa Se ganhou, perdeu Não é papai, não é produção Então, galerinha Então, galerinha Se gostou, deixa o like Se inscreve no canal Até você Pra não perder mais o vídeo Isso é Os três ficaram com o pinte e a de maluco Os três E quem foi que chupou limão? Só Bela E quem ganhou o dinheiro E quem dançou É essa maluca E quem dançou É essa maluca Papai E Deixa o like Deixa o like Bela Like Like, like, like Tchau, galerinha Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo, galerinha Segue Bela lá no Instagram Tchau Vitória Tchau Tchau Obrigado.